Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda e amada série de Minecraft com mods no Minecraft com vocês com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, mano lá JPMP vai lhe ensinar como fazer carvão virar diamante Sim, carvão vai virar diamante, engraçado né? Mas antes, todo mundo deixa o gostei do vídeo e se inscreve no canal Se esse vídeo aqui chegar a 50 mil gosteis, eu vou postar 3 vídeos por dia durante uma semana Então, deixa o gostei pra fortalecer o ano lá, fechou? E se inscreve no canal, porque senão você não vai receber o vídeo Porém, antes de a gente começar isso, o Knight veio me cobrar? Eu vou mostrar pra vocês LG, já cheguei entrando, bom dia Bom dia, Natalia Será que você pode parar de atirar em mim, por favor? Eu vim aqui tirar satisfações com você, meu chapa Do quê? O que você quer? É... O quê? O quê? É... Eu não te vi aí, oi Alquinho, bom dia Eu só simplesmente não sabia Tudo bem, tudo bem Não, vou fingir que não tem nada a acontecer Enfim, vim aqui tirar satisfações com você Porque... Seguinte, meu chapa Já reparou que a gente vive num looping eterno? Que sempre ou eu passo aqui na porta da nossa casa pra te pedir alguma coisa Pra te dar alguma coisa Pra te pedir ajuda Mas dessa vez eu vim aqui pra receber dinheiro E também tirar satisfação por causa disso aqui, mano É... É... A risada é mais negra, né? Mas assim... Tá, Natalia Não, vamos fazer uma coisa aqui Como é que a gente vai resolver esses problemas aí Porque primeiro que essa maldição do ligamento você comprou comigo Ah... E eu ainda não recebi o dinheiro Cadê? Aí, ó Tá aí, tá aí Tá o dinheiro Tá o dinheiro Tá, beleza, beleza, beleza E isso aqui a gente resolve como? Sem mortes Ah, sem mortes? Não tem como, né? Acho que não Não, não, tem um jeito Tem um jeito, sério? Tem um Tá, como? Quem que tá passarinho aí? Eu fui o velho Eu fui o velho Ô, foi mal, galera Desculpa Eu tava na casa A porra do Nelson Tá aqui pertubado, velho É o teu cachorro Eu achei que era um passarinho Ele tá mordendo o brinquedinho dele aqui, velho Ele latiu também Tem um jeito Como? Que jeito? Ah, bom Alguém colocar o seu capacete Morrer E tu quebrar lá, pedi Ah, meu Deus do céu Não, me recuso Deixa pra lá, deixa pra lá LG é o seguinte Você pode te matar Ao mesmo tempo Não, deixa pra lá, deixa pra lá Ao mesmo tempo que eu ganho dinheiro Mas sempre quando a gente ganha A gente tem que perder Então vim aqui Te oferecer um serviço Que vai ser um pouco trabalhoso pra você Mas a recompensa vai ser boa Ah, milão Não, que milão Ninguém tem milão aqui Tá, tá, tá Fala o que você quer primeiro então, vai Tá, eu preciso que você descola pra mim Cinco conduíte Peraí, conduíte? Isso Ah, conduíte Pernalte no chão e negócio Ah, o Vanilla lá Ah, o Aqueduto no caso Isso Eita, preola Por quê? Não, porque eu tô atrás de fazer as espadas Tá ligado? Que eu tô colecionando E eu vou precisar de cinco Pra fazer algumas espadas bem específicas Então, tô aqui pra te contratar Porque eu tô com preguiça E o dinheiro tá envolvido aqui Peraí Deixa eu dar uma analisada aqui A concha de Nautilus Dá pra conseguir com esse mod aqui Mas não vai funcionar Se eu fizer um spawner de afogada Eu vou conseguir ela Agora O coração do mar Tá, tá, tá Vai dar um bom trabalho Quanto você tá disposto a pagar? Seis, um Feito, 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 feito Cinco, né? Cinco, né? Não, não Não Só quando eu receber os conduítes na mão Esse negócio de pagar adiantado aí Eu já... Não Não Me acusa Tá, 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 tá Então Sai daqui que eu vou trabalhar Vai, 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 vai Aguarda a encomenda, cara Muito obrigado aí E a gente se vê depois É nóis A gente entrega ainda hoje Ah, e Ficou muito bonito em você Cabeça de Bálbora, tá? Natalha Fico extremamente feliz com isso Vai, Vivo Aí, galera Vou ficar ricão então GG Tô pensando aqui Se pá Vale a pena fazer o bagulho do Night agora Cara, uma grana boa e Um ódio que tem que mexer Ou às vezes sem mexer Então Deixa eu dar só uma olhadinha aqui Se eu já tenho esse bloco aqui Ó, é o fóssil Bom Eu vou ver se alguém do servidor Tem esse bloco aqui Desse fóssil Porque assim Falando bem sério Se For fácil de conseguir As coisas que dá pra fazer aqui É um bagulho que vale a pena, gente Enfim Deixa eu ver se alguém tem aqui Deu compro da pessoa, entendeu? Né? Só que literalmente Todas as bases que eu tô passando Ninguém tá tendo Isso tá me deixando preocupado Manos Ninguém tá tendo esse bloco Se a Yu não tiver Eu acho que ninguém vai ter A Yu tem oito Tá, gente Eu tava dando uma realidade aqui no take Eu preciso conseguir cinco conduites Então Basicamente Se cada um desses daqui Dar um Eu vou precisar de Quarenta fósseis de Amonóide Ou Quarenta conjuntos de náutico Como a Yu tem oito Eu mandei um tel pra ela Ver se ela responde Mas Eu não sei se ela vai estar ali Respondendo pra ver se tem, né? Ó O bagulho é Ela não tá aqui na vila Então Peraí, será que? Olha o lagosta Quer dizer, eu Ó, a gente salveu uma lagosta Já que o pessoal me chama de lagosta Então salveu uma aqui pra mim Ó, a Yu me respondeu e eu perguntei se ela consegue vir na casa dela Vamos ver se a gente desenrola essa negociação aí Porque se eu comprar aqueles itenzinhos ali vale a pena Ela falou Tá me chamando de velha Por quê? Não entendi Oba, tudo bom? Olá, senhorita Bolívia Olá Eu tenho que fazer negociações com sua pessoa? Uh Então Senhorita Bolívia Você tem um bloquito aqui que me interessa muito Que é esse daqui Uh Que? Entendi Tá Eu quero duas coisas A primeira é informação Você sabe onde consegue ele? Ou onde você achou? Não Não faço ideia de onde eu peguei isso Porque eu pego tudo, né? Ah Então eu não sei Mas se eu souber, eu te aviso, cara Eu te dou a informação que você precisa E esses oito que você tem aí? Tá vendendo? Tô, um real Tá bom Obrigado Sei lá, não sei Foi muito, foi tipo, muito pré-definido na sua mente Esse valor, você nem pensou pra falar Eu sou a mulher do real, homem Você não sabia, não? Eu tô ligado Já visitou minha lojinha? Pode ser que lá tenha mais Vai saber Pode ser que tenha um pack disso aí Aí, tem uma ideia Hum Eu vou lá Adeus, senhorita Bolívia Adeus Tá bom A primeira parte da negociação com a Bolívia foi certo Agora vamos ver se ela tem mais Porque vai que existe o mundo utópico que ela tem Tá, ela não tem Já que é um bloco aquático, eu tenho uma ideia Calma aí Ó, o Apu tem uma lojinha aqui que ele vende a maioria, se não todos os artefatos Vamos ver se tem algum que pode dar gente nessa busca Olha, os que podem ser útil é o de respiração aquática Que eu tenho Esse aqui eu já tenho E esse pezinho aqui de nadar O que isso aqui faz? Permite o usuário se mover livremente pela água Tá, vou comprar E os anéis, vamos ver Regeneração? Não Presta? Não Força? Não Magnetismo? Não É, não tem nenhum aqui que eu vou utilizar Fora esse colar aqui Então, cinco Ao total, já gastamos seis reais com esse projeto Como a gente vai ganhar ceilão, ainda tá de boa Tá bom Estamos prontos pra ir tentar achar isso na água Já que é do mod d'água Só que aí eu mando uma mensagem falando que achou Então, vamos dar uma olhada lá Oi Senhorita Bolívia Eu tava me preparando pra ir procurar na água Você achou mesmo? Caraca, ele enchei É que é um bloco d'água, eu ia procurar na água, uai Mano, olha aqui É o meu kit de natação Mano, lajota mermaid, véi Sereia, lajota sereia Não, não, não Ó, o meu nome já diz o que eu sou Lagosta Lagosta sendo lagosta Meu Deus Não, você não mandou essa Eu tô onívio acima da humanidade, né Olha a velocidade que eu nado, pra ter noção Vou embora, lajota Tchau Ó, 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 ó Cadê você? Olha, nadando Eu me preparei pra isso Vamos presenciar agora Uma lagosta nadando Calma aí que eu não sou muito bom em nadar Calma aí que eu tô aprendendo ainda Uma lagosta que não sabe nadar Ó, ó, ó Gente, uma lagosta não sabe nadar Ó, 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 ó Até que tá aprendendo Vai deixar a mamãe lagosta muito orgulhosa Parabéns Não consigo subir Opa, peraí Meu Deus, aprendeu Cadê, calma aí Se desce assim, ó Ó, ó, agora sim, ó Bem melhor Como uma oda do vato Não tá muito fácil Peraí, você conseguiu o bloco, né Você falou Quantos? Cadê? Onde? Consegui Ó, vem aqui Aqui, ó Pedra rochosa Fóssil e almonóide Quantos que tem? Deixa eu dar o vinho miner Não sei Eita, quebrei até mais do que devia Ok, tem mais Uh Uh Então é áreas embaixo da água Ó, você pegou uns aí até Peraí, então será que se eu fizer, tipo Cadê meu marretão? Brabo Meu Deus, Lajota Você tá destruindo o negócio Onde eu minero Ah, que nem mais Ô, louco, Bolívia Ô, louco, Bolívia Tá rico Conseguiu Viu só Eu tinha oito Eu peguei mais seis Quanto que ficou? Ah, oito com seis, quatorze, né Ê, Lajota Do quatorze, né Tá jogando dinheiro fora? Bom, obrigada Mas não era pra ser um real? Ah, é? Tá bom Ah, não é tudo um real? Eu paguei um real? Ah, igual a outra vez Então tá um real pela informação? Entendi Beleza Você quer mais? Não, tá bom Tá ótimo Tá Então, ó Já que eu descobri Eu tenho que minerar, então Agora embaixo dos locais que tem água Eu não vou minerar embaixo da sua casa Vou pro outro canto Relaxa, tá? Ah, tudo bem Eu já ia falar que se você fosse minerar aqui na minha casa Pra você não fazer tanta bagunça, né? Não, não Não vou ser vacilando Vou pro outro canto Relaxa Não, mas caso você não consiga Volta aqui Pode minerar aqui Não tem problema, não Não, não Fechou, então Muito obrigado, senhorita Bolívia De nada, pô Tá, galera Tamo com o Night Vision Tamo com os itens loucos aqui do De mergulhar, nadar Agora é só a gente nadar Então eu achei aquele bloco Como a gente comprou mais um pouquinho da Ryu A gente tem agora 14 Então tamo funcionando aqui Nosso caminho ninja Pra conseguir sem lão Ó, aqui tem uma caverna submersa Na teoria pode ter aqui, né? O problema é que esse bloco Ele é muito da cor da água, né? Enfim, depois que Ó, eu vou fazer esse bagulho aqui Que vai ser da hora Vai mexer com o mod louco E depois a gente vai fazer mais coisas Que hoje vai ser o dia da hora Nós vamos transformar até carvão em diamante hoje Mano, aqui tem uma ravina submersa, mano Aqui é um local que vai ter Ó, tem mais aqui Gente, eu tô ouvindo um barulho meio estranho Eu tô vindo aqui ver o que é Pelos curiosos É, enfim Eu vou procurar aqui Eu acho que vai ser um processo Um pouquinho demorado Aí não tem porque eu ficar parado Gravando aqui pra vocês Só nadando até achar os itens Então conforme eu for achando Eu vou mostrando Fechou, galera? Então, ó Temos 17 A nossa meta é 40 Então até já já Eu tava aqui Lajota minerações Lajota pescarias Aí ele mandou um tel pra mim Pedindo mais blocos Eu falei Ah, não Se tu quer mais bloco Tu me empresta a tua digital miner Então ele emprestou E agora eu tô pegando os blocos aqui Que é digital miner Ó, vai minerar 55 ainda pra mim Então agora a gente vai conseguir Esses blocos bem mais rápido Pra fazer esse item pra ele Ó, vale lembrar Aquele que é 5 aquedutos, né? O aqueduto precisa de coração do mar E concha de náutilo A concha de náutilo A gente só precisa esquentar Esse fóssil aqui Então a gente vai ter vários Outra coisa que a gente vai precisar É essas conchas aqui Então bora pegar já Tá bom Agora A gente já tem esses blocos Que a gente faz é o seguinte Vem aqui na nossa fornalha E esquenta tudo Agora as conchas de náutilo A gente já tem Boa Então a única coisa Que nos resta fazer São os corações do mar Pra fazer o coração do mar É bem fácil Eu vou precisar de diamante Lanterna do mar Essência de criatura da água E pérola vazia Tá bom Vamos separar o que eu já tenho aqui Tá, vamos colocar uma crafting station aqui E colocar os 7 diamantes Alquim, você tem lanterna do mar? Tenho, LG Mas são poucas Acho que tem umas 4 só Deixa eu ver aqui Fechou Se ele tem um bagulho Eu vou tentar pegar mais então Obrigado, Alquim Agora que o Alquim já forneceu pra gente 4 desses Tem que pegar mais um pouquinho, gente Pernando, galera Estou aqui no tempo do guardião Agora só preciso pegar algumas lâmpadas Tá, galera Temos aqui o mapa do tesouro Que ele tá apontando pro sul É aqui Isso, aqui já tá tudo cavado Acho que as meninas já sabem nesse tesouro aqui, né? Na teoria O baú tá nesse bloco aqui Aqui, ó o baú Não acharam ainda? Boa Coração do mar Valeu a pena Valeu a pena Então, GG Vamos pra casa Tá bom Agora que a gente já tem esses itens aqui Só falta basicamente Os itens aqui A essência de criatura da água E a empty pearl A gente faz colocando uma ostra Que a gente já tem aqui Dentro do casco da água O casco da água é ferro E esquema de tartaruga Que a gente também já tem Então, vamos fazer o casco primeiro Por agora, vamos colocar ele aqui Depois, quando a gente for decorar Nossa base bonitinha A gente aproveita e já organiza ele A gente pega um bardinho da água Porque esse casco tá vazio A gente tem que encher ele Agora a gente vem aqui Tipo, com esses daqui, ó Com as ostras E dropa elas E com isso a gente conseguiu Oito pontinhos de pérola Que faz Uma pérola vazia A gente vem com essas quarentas aqui Dropa elas E deixa por isso Por enquanto, agora O que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai fazer o livro do mod Turtle Mansion E assim a gente faz O Turtle no Maicon Que é a Wikipedia Das tartarugas E bom, a última coisa Que vai voltar pra gente É essa Water Creature Essence Então vamos ver como que faz ela no livrinho Pra conseguir a essência da criatura da água A gente literalmente Precisa pegar uma garrafa de vidro E usar ela Num qualquer tipo de peixe Golfinho Lula Ou Guardian Pra ganhar essência Então a gente não vai nem precisar Avançar no mod pra fazer isso Então vamos fazer umas garrafinhas de vidro aqui Ó, fiz 15 garrafinhas Aqui já foi tudo Vamos colocar aqui Seis E agora a gente acha Alguma lula ou mob parecido Olha ali ó Ali tem lulas Olha que peixe diferente Legal né Tá, peraí Deixa minha lagosta aqui rapidão Cola aí, mano A lula Tá, vamos tentar usar nela aqui agora Fora da água Pra ver se funciona Senhorita Bolívia Tenho mais um trabalho pra você Uh, ok Então, eu vi isso daqui Na frente da sua casa E isso deu a entender Que você mexeu com o mod Da tartaruga, correto? Na verdade é a Sambira Que mexe com esse mod aí Ah, mas tem que eu Eu fuxiquei o seu porão Eu vi que tem coisa lá também Ah, tá Sim, eu mexi um pouquinho só, homem É, então Só de você mexer um pouquinho Já vai ser suficiente Você tem a varinha Pelo menos a básica desse mod? Eu tenho Mas o negócio de saudar a tartaruga É coisa da sua varinha Não, não, relaxa Só ele ter feito a varinha Significa que você fez o primeiro ritual Eu não fiz ele Então eu não consigo fazer o que eu quero O que eu quero é o seguinte Eu preciso de uma essência Da água marinha Alguma coisa assim Só que é o seguinte Pra conseguir ela Eu tenho que já ser um turtomense Eu não sou Então, você pode fazer pra mim? Claro Um real Ai, meu Deus Eu sou toda hora Eu vou ter que converter uma nota Pra ter nota de um real Que acabou as minhas aqui, ó Uh, pode me dar de 100, então Tudo bem Ah, tá, 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 tá Toma aí Tá, olha aqui, ó Pega aqui os frasquinhos É só você clicar com eles Várias vezes no mob aí Que eu vou botar aqui, tá bom? Tá bom Vai lá Uh Nossa, foi rápido Cadê isso? Deixa eu ver Um real mais fácil da minha vida Olha, eles estacas Perfeito Deixa eu pegar minha lagosta de volta, né Muito obrigado, senhorita Bolívia Muito obrigado Em compensação, eu vou matar aqueles bichos Que estão na sua casa ali E estavam os dois de arco parado Pra te atacar, tu viu, né Caraca, mano Mas quando vem Quando eu chamo eles pro x1 Eles correm, né Você sabia, né Eu te sabia Eu te sabia Um real Bom, na teoria Com essa ajuda da nossa mana Aiu A gente vai ter o que é necessário Pra gravar os itens Vamos testar aqui Colocando aqui E tirando esse Ah, pera aí Eu nem quero que gravar mesmo Ah, é só dropar aqui Tá bom Então, a gente sobe aqui Vamos ver se vai funcionar Foi 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 É Sailou De forma rápida e fácil Quem diria que sabia Desse modo da Tarturuga E juntar alguma coisa Na minha vida algum dia Tá Eu consegui Beleza Você conseguiu? Eu usei a magia da minha espada Sim, eu consegui Eu consegui Deu um trabalhinho Mas eu consegui Beleza, beleza Finalmente, velho Você não tem noção Do quanto eu tava preocupado Em conseguir esse item, cara Consegui? Consegui sete, hein Mas pra que era? Importante? É Temos um problema O que? Você conseguiu o coração do oceano E não o conduíte Ah, peraí, peraí Viu, gente? Quase entreguei o bagulho incompleto Pra ele sem querer Eu esqueci Ainda bem que ele me lembrou Aqui, mas que eu já tinha feito os itens É só pegar aqui, olha E coloca aqui no meio E vai dar tudo certo Então Vamos só esperar ele aparecer agora Natália Opa Opa Eu tinha esquecido Foi mal mesmo, tá? Faz aqui, ó Só usar a crafting table Aqui à vontade Nossa, que maravilha, cara Nossa, muito obrigado E o que que rola, Religi? Eu tava precisando disso aqui Por causa que eu tô querendo fazer Todas as espadas do mod User Sword, tá ligado? Aí ela precisa aqui De umas espadas de guardião E tudo mais Eu vou gastar de muito conduit Pra fazer isso aqui Então Uma trampinha, velho Mas brigadão, velho Você ajudou demais Então tá aqui Vou pagar menos devido Seisão, velho Tamo junto Tamo junto Foi um prazer fazer negócio com você Cara, sempre que precisar Quer dizer, sempre que precisar de dinheiro É... Não, tamo aí, tamo aí Tamo aí, tamo aí Amizade fortalecendo aqui, ó Pra você ver a amizade nossa Cadê, ó Deixa eu pegar aqui Vou te dar mais dinheiro, mano Porque eu sou bom Eu sei que as coisas funcionam, brother Cadê? Aí, ó Pra você, mano Mais dezão aí Pra você, me esquecer Que isso aqui Vai ter sido chato, velho Cara, se eu já não tivesse zerado Esse mod aqui Doutor Tomêncio Uma vez na vida Eu não teria aceitado o pedido De boa mesmo Não, com certeza Mas qualquer coisa aí É só me chamar, meu nobre Tamo junto demais É, 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 igualmente, Natal Tá bom Agora que a gente viu assim, lá A gente tá rico Temos quatrocentos e dez Quatrocentos e quatorze Tamo bem, tamo bem Tamo bem Tamo subindo na vida, né Por falar nisso Deixa eu ter um pau Botar minha supinha de lobo aqui Que agora o bagulho ia ficar doido Hoje, eu vou ensinar vocês Como transformar carvão em diamante É sério Então você pensa Poxa, Lajota Tu vai real transformar carvão em diamante Vou E digo mais, ó É com essa maquininha aqui Deixa eu ver se consigo fazer ela, por sinal Vai tá faltando pedra lisa, lisa Então eu tenho que pegar uma pedra aqui Esquentar ela Boa Vou colocar aqui Tá bom Ah, aliás Pra quem não sabe Essa máquina aqui é o compressor Do Silent Mechanics É um molde que eu não mexo ainda Porque eu não tenho muito interesse nele Mas essa máquina dele é bala Boa Vou precisar de uma barra de liga de redstone Uma estrutura de máquina de liga E uma placa de circuito Bom, pra fazer a placa de circuito A gente vai ter tudo Menos a barra de liga de redstone É, só falta ela basicamente pra craftar Então, aqui também Aqui vai faltar aço e ela Mas o steel é fácil de fazer, não é? Ó, se eu não me engano Pra fazer o aço A gente vem nessa maquininha aqui, olha Depois pega esse ferro enriquecido E esquenta ele novamente E com isso A gente vai ter o nosso pó de aço Daí é só esquentar ele Tá, agora só vai faltar mesmo A barra de liga de redstone Pra fazer ele da forma mais fácil que eu achei É com um ferro e quatro redstone No fundição de liga Só que pra fazer o fundição de liga De novo vai precisar Dessa barra Então, aqui não faz sentido Tá bom Tem o pó de liga de redstone Pra fazer ele, vamos ver Ó, uma outra maneira de fazer Na fundidora de indução do termal Essa máquina já é mais plausível Vamos ver o que que dá Tá, a gente faz uma Uma engrenagem de estanho E com isso a gente consegue fazer Um molde de máquina Agora a gente faz uma bobina De fluxo de redstone Que é assim, tá bom E duas engrenagens de invar Pera aí Já deu ele fazer tudo? Ué, já deu, foi rápido Bom, só por enquanto Vou fazer uma gambiarra aqui, galera Ó, vou colocar ela aqui embaixo Só pra receber energia Tá, e agora na teoria É só a gente jogar o ferro e a redstone aqui E esperar Vamos ver se vai funcionar Tá lá Barra de liga de redstone Funcionou Então, pá Red circuito tá feita Agora a gente faz aqui Essa estrutura de máquina de liga Pega mais duas aqui Passa uma pra cá Uma pra cá E o compressor está pronto Pronto Coloquei a máquina aqui Agora a gente vem Coloca o nosso terceiro act Ativa ele E a máquina vai ter energia Agora O que a gente precisa Ô, Elquinho Oi Você consegue me arrumar 16 blocos de carvão? Consigo Ó, vou pegar todos os meus carvões E vou transformar em bloco Vocês vão ver Que eu tenho 6 blocos E mais 5 Aham E se escrever carvão aqui Eu não tenho mais Então Eu vou pegar esses bloquinhos de carvão E vou colocar Aqui no compressor Aqui, ó Abra o inventário desse compressor aqui Tá, agora fica olhando Peraí Tô vendo O compressor Tá Por que você colocou só 22? Já tinha um pouquinho? É que na real você colocar 16 Só que eu tinha um pouquinho a mais Só que o certo é 16 Agora espera E olha, Elquinho Espera E olha, Elquinho 50 trilhões E 422 mil Vírgula 73 Carvões Que a gente tem É, Elquinho O bagulho vai ficar louco Enfim Daqui a pouco eu apareço aí de novo Tá bom Agora a gente vem no tema do Elquinho Aqui Escreve carvão Vamos supor que nós vamos pegar Todo o carvão do Elquinho E vai transformar em bloco O Elquinho Tem o suficiente Para fazer mais ou menos 7 diamantes Porém Para quem não esqueceu Eu coloquei meus bilhões Para triplicar Na coisa do Blumin Então digamos que Por mais que ainda não tenha triplicado Tudo que eu tenho Eu tenho Alguns cobres Alguns osmi Alguns tins Alguns cobres Também tem alguns minérios aqui Também tem um pouquinho aqui Também tem um pouquinho aqui 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 tem alguns carvão já Já começa a ficar interessante né Aqui tem alguns também Aqui tem só um pouquinho De carvão também Para fazer diamante Aqui também tem um pouquinho Como se não fosse suficiente Aqui também tem mais um pouquinho Olha, tem até os minérios aqui Para duplicar hein Então Acho que vocês já entenderam Que agora é Só Ser Fe Feliz Basicamente Temos tudo Literalmente tudo Agora a gente pega Todo o carvão que a gente tem aqui Bota ele para duplicar Por exemplo Esse Squawk Shank aqui A gente pega tudo ele aqui Taca para cá E vai vir a carvão duplicado Então vamos supor Que eu vou pegar Só o que cabe aqui No meu inventário Tá ligado Só o que combina Aquele pouco espaço No meu inventário Eu taco para cá E transformo Em mais diamantes Então Os mais de 30 mil Carvões que eu tenho Vão ter utilidade Porque até agora Não tinha nada para eles Basicamente Fizemos uma farm de diamante 100% funcional Enfim Esse foi o vídeo Se você sabia disso Comenta aí Mas acho difícil Então Deixa o gostei aí Para facilitar a vida Do Mano Lajota Se inscreve no canal Aqui na tela Está aparecendo Duas opções Para você ver aqui E é isso E é isso É nóis Falou Ui